Negativo, o Fluminense também precisa dessa vitória, até porque se não me engano está um ponto ali do Aldax e dois do primeiro colocado, então o professor já deixou oi, temos que buscar essa vitória o tempo todo até mesmo para não deixar tranquilo para a próxima partida, então acho que vai ter dificuldade, mas sem dúvida nenhuma, acho que temos que manter o mesmo fogo que foi diante da equipe do Botafogo, agora contra a equipe do Vasco para que a gente possa vir estar buscando o resultado.